Voltamos a nossa segunda parte, a despedida da nossa querida Linda Zompero. Agora teremos a companhia da Zompero, Palácio de Fifi. Coreografia premiada em diversos festivais em 2018. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Eu vou dar uma, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou dar uma e eu vou, não sei o que eu vindo, mas eu vou, não sei o que eu vou. Música Eita admi Khli kala rohtal Nao hiata Ewa rik anzah tal Música Ya'llá ya'llá, ya'llá ya'llá , Yalla ya'llá, ya'llá Yalla, olha lábida, b Bildim-te qu olimes inn ultra bem aus terrível tál practitioner Música Música